Música 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 Seu que lugar é o que a janela tem massa Largueda, fogueira e quarentena Vai sumar, sua terra e sempre batejada Pegando fogo vai, volta até brilhar Esquadre, espirada, sempre bem começada Eu te apresento, sinto, 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 sinto Mas faz piada Vai andar, vai, 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 vai Viva, viva, viva da fumaça Só a beca, puxa, beca, parata Daqui o caso, mas eu estio na naquilar E não só, só batom, é desigada Toma e toma e toma e toma e toma e toma e regra Vai lá, Tinho, vai lá de mim Renóis Vai lá, mãe 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 Renóis Desculpa, eu vou dar Vem, Deus, tu beijo Se eu tiver um tempo sem saída Eu só pode pular o amor Travessagem de amante Um botão de barulho Usa o lanche, quero sim Mas não vou traçar Porque eu não tenho o que pedir E que se ver em queimar É só que a gente não sabe Encontre o museu brinco Quais as opções de trás De domingo a domingo É só ter isso na hora E nós respiramos fogos O ar de dar foi no pé E o rolo é que o robô Aparelho, faz fone Número sem relação O perfume é fonezinho E será seu fio na barulha E se não tem nada Não brinca Esse é o funk na bachada O que é que se desliga Se entrar no meu caminho Vou ter que passar por cima Essa parte não é um fone Vem de vinho De rimarra Que nos falha Com a eleição de Europa É assim que eu vou falar 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 Se ela não pode viver Que logo elas têm emoção Eu não ligo pra elas Se ela não pode viver Que logo faz o robô Eu sei que a felicidade Tá todo mundo É que a felicidade delas Tá todo mundo Tá todo mundo meu poço É assim que eu vou falar O que é isso? O que é isso? E a gente passa de mim, e a moto no momento Inverno anda no ventinho, hoje o melhor que tá bem O que for só lança meu, várias pindas na voz Hoje eu pego com dinheiro, não é escuridado nós Só a tal de Andres, a traita do Miguel E na idade humanidade, nós vamos coletar E na idade humanidade, nós vamos coletar E no clube, caralho Mas tá raram mais Quando eram todas, a traita do Miguel E a gente passa, mas tá rogando Eu pra sempre passar no final De quando vocês vãoишь o cardenorm começo São tantos votos, spoonstar que eu digo E na idade humanidade, nós vamos coletar Eu já vou longe, vou chorar na comunidade Quero isso e pôr, vem o caso, só lá pra vós Quando a gente é cumprido antes de mostrar, foi bom e foda Eu já fazia, 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 eu não tinha serviço Quando eles vão lá, eu já fiz As cachorras tão babadas, as melóis de nada A gente gosta, sempre o povo, querendo a vó, querendo a vó, querendo a vó Para a vó, querendo a vó, querendo a vó, querendo a vó Para a vó, querendo a vó, querendo a vó, querendo a vó Pois é que é a vó, querendo a vó, querendo a vó, querendo a vó E de novo a nunca andar, vem dos panas mais notadas A fó, derrote, clipe, a fila e a do morro, a patinar, beber E a faria, criminoso, vai sair empurrando bem Elas vão querer de novo, provou e confirmou Só é o que faz com os nossos Provou e confirmou Só é o que faz com os nossos Nosso ponte no grau, vem com o marão Vem, vem, vem Estou a cumprida em vó, querendo a vó, querendo a vó Muito bom Sim, já é o que faz com os nossos Nosso ponte no grau, vem, vem Estou a cumprida em vó, querendo a vó, querendo a vó Com os nossos Vem, vem, vem Já que eu venho aqui várias, várias, várias e várias vezes Sempre que eu venho recebido aqui na Brasileira Pelo amoroso de Deus, meu presente Hoje vai dar um batalho O namorado é dia Vai com dia, formato é dia, dia e noite, noite, dia Sempre atento, mas em ela no raiz Mas comunicação, só por dar resposta Galeta, não é vigia, ele explanta, não salve E avisa logo acima E se os coxar subir, não vai sumir o povo Hoje nós é fuga, amanhã é curar de novo Hoje nós é fuga, amanhã é curar de novo Hoje nós é fuga, amanhã é curar Estou nos fogos, na favela de estrago O clube, 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 Meu pai ele não vai recuar, ratata não é apologia, é a real andar de som Enquanto eu estiver na pista, ninguém vai calar, é só para meus professores, vou eu e vou Tudo, tereca, primo, e seripe do ladrão, foi pra você Quantos menores não sentiam beijados ao medo do centro fundido O centro de centro do meu lado não deixa pra casa, não estou abrangido No pouquinho, no tomate, cabeça, ninguém se lançarei Eles ouvindo os abertos, buscaram a gente, o que é que eu falei Vai, a cor é proibida e mulher, tem que ir mal, não plantam, pois é Parece nem que ser filho, não dá, cuspindo os cani, cantando a ré A pavela dá em volta, a vitora é de volta a porta Não dá pra mandar, volta a fugir, não pode, é o inimigo que eu acho pra contar Se apaga o papel, essa explodiu Explodindo o pensamento, abogado para o corte É o juízo, abogado para o mal ao cará Mas é o primeiro do passado, o presente do futuro É melhor e não critica, não trai E explodindo o pensamento, abogado para o palão E juntas, não dá, cuspindo os cani, cantando a placa Mas é o primeiro do passado, o presente do futuro É melhor e não critica, não trai É melhor e não critica Não, mano, as parceiras tem que levar mulher Também tem que ir em cima, que não podem da bebê Fica tranquilo, aqui na vida, pro beijo Toma parte do meu sofrer, hein Segura aí, minha vida pra ela, que nós estamos boas Eu era feliz e nem sabia Me matava a rota quando encontrei você Mas quando a gente limpa a bondinha Mantenha com a patria E o amor soltarecei Começou com a pedra de ririnha Onde caiu a bondinha Pra bondinha conhecer Até que há quando nos faz um dia Com ação conhecia Quando era pra morrer Agora continuando a rota e Tendo a colada no final Ainda nem quero o centro Com ação vai lá no mar Continuando a rota quando encontrei Com a idade, com a idade, com a idade Com a idade, com a idade, com a idade Com a idade, com a idade, com a idade Pega o pecado, vem comigo e eu fiz Tomei um pouquinho a batom E se isso vai voltar E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim E se eu não quero estar em cima de mim O meu amor, se alguém roubar na ex, pode ser caras amarelo Essa noite foi soada, foi de minha raça, o meu sabor é nossa vida Segui isso bastante, só que me incomoda, aceitar a despedida Logo mais o que me achou da bolão, não tem sido criada no mundo Há que tudo na arte, no prédio, lá por lá se botar pra passar Alguém roubou o mesmo vacilão, acertou o coração a fundo Essa noite foi moleque, chamou-me os primeiros, voltando para a roupa E a minha sabedoria, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Hoje em dia, está noite sem toda, era mais a minha que se avisa Exigência de filografia, em todo o mundo de passado Ele é muito mais a minha filha, quando a palma estabiliza De... A paz de minha sabedoria Chamada diz aquele, como a cara não vai, sabe? Ela tem que consolar Solteiro, sem fazer, se eu nem fudendo É gritar com o terreno Uma caixada me chega Importância é... Sim, a paz de minha sabedoria E quando a palma estabiliza, ela tem que consolar Solteiro, sem fazer, se eu nem fudendo É gritar com o terreno Uma caixada me chama Importância é gostar Porque a gente é gostando Importância é gostar Porque a gente é gostando Importância... É gritar com o terreno É gritar com o terreno A gente é gostar Quando eu que me achava bom Onde se pôde a água ao mundo Era todo na arte do prédio Já uma se botava pra lá Comendo o poupil do vacilão A gente não conhece o agafundo A gente não tinha o tipo de lente Com os três e soltando Minha cara no ar É só desuíze É cá, todo bom é chamado Vai viria ser no chão toda Vai viria ser no clima da brisa Vai viria ser no clima da brisa É uma minha vida do passado É uma minha vida do passado Vai viria ser no clima da brisa Vai viria ser no clima da brisa A gente não conhece o clima da brisa A gente não conhece o clima da brisa É uma vida de consolar Sorteiro sem santo Se eu nem fudendo Mas em Jesus Provação da mochada Importância é gostar Provação da mochada Importância é gostar E a minha santa da mochada Importante Ela está aqui na sede do seu vento Caralho É um chão do que a protege É um chão do que a protege É uma mку da brisa É um chão do que a protege E a minha santa da mochada É uma mochada E a sua mochada O chão do que a protege Especialmente com o 2x7-1 Obrigado, né? O forte do povo em povo Oh! 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 O que nós vivem Eram derros nos för happens TeamMY tanca, Dios Tranquila, please Oh! 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 되는데! Oh! It's methane! O nome da R.O.F. é de um esperança que ao invés da sua culpa só tuto a chonjard incluindo em Baô tanto tempo a few jobs e partido é que pode comer um campeão se torne o Senhor o seu nome o meu nome o teu nome de verão da R.O.F. para R.O.F. para a R.O.F. que era gol com a J.O.F. e me conto a R.O.F. A gente campeão, o que é isso? Campeão, o meu próprio campeão, o meu próprio campeão!